Fala galera 4K NECA YAHU Beleza? Bom gente, eu estou aqui na frente do Mauro Imports aqui em Jundiaí Porque hoje eu vim conhecer a nova moto do canal Puxa logo essa vinheta meu irmão Puxa logo essa vinheta meu irmão I must be dreaming cause I don't believe in ghosts, yeah I must be dreaming cause I don't believe in ghosts, yeah I don't believe in ghosts, yeah Do you remember the day in October? The leaves were falling just like me when it was over One more day of sorrow and I'll struggle to stay sober Hope to see you later when I get older I still remember the smell of your perfume It hasn't left me since the day you made me blue I think I saw you but I know I'm not supposed to I must be dreaming cause I don't believe in ghosts, yeah I must be dreaming cause I don't believe in ghosts, yeah E aí galera, aqui ó Tá aqui, tá aqui uma Ultra Que não é a que eu comprei Porque eu não comprei uma Ultra Vamos tentar descobrir que moto que eu comprei Ah, e já que não é a Ultra, qual será? Qual será? Qual será? Será que é uma Breakout? Motor 114? Não, não é uma Breakout Olha aqui, temos uma V-Rod Será que é a V-Rod? Nossa, hein? Não, não é a V-Rod, não é Vamos lá pra baixo, vamos ver as outras Aí ó galera, uma Ducati Multistrada Também, hein? Não é essa que eu comprei Que mais, que mais que temos aqui? Vamos ver que temos umas Tiger Não é a Tiger Uma meiota? Não é a meiota Tá esquentando, tá esquentando O que vocês acham que é, hein? Será? Capaz mesmo, não sou Gisele não Se eu fosse pegar uma Ia ser mais pra esse estilo aqui, ó Que também não é Vamos ver agora que tem as esportivas Ó, ó, ó Será? Será? Se você pensou, ó, Lins Não, não é uma Panigale Aqui ó Será a GSX? Hã? Ó, 750 Não Não é a GSX E aí, o que será? Será uma Triumph? Não, não é Street Triple Monster também não Olha aqui, uma 07, hein? Não, não tem ABS Não é uma 07 Fireblade, S1000RE Também não é Olha o tanto de S1000RE que tem aqui Olha ali O que que é isso? Uma SLED Nossa, olha essa cor, cara É, galera Aí, ó Finalmente, hein? Finalmente Não, também não é uma SLED Eu queria uma moto mais bandidona Sabe, assim Uma coisa chamativa Sabe, com umas caveiras Assim, não sei Não, não é R1 Cadê, cadê, cadê O que temos por aqui Nossa FASTA 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 Não sei não E aí galera Essa é a nova moto do canal É isso aí galera, a moto nova do canal É uma MT-09 E por que eu escolhi essa moto? Que era que tinha Não, não é Duas semanas atrás dessa moto Não mais, deu um mês atrás Não, eu atrás dessa moto Então, já tem um tempo que eu estou de olho na MT-09 Inclusive quando eu fui trocar A minha Harden na CB Eu também estava com a opção de pegar a MT-09 Só que o valor dela era Eu não queria pôr dinheiro na época, entendeu? Então eu peguei a CB E agora depois do acidente e tudo mais Me voltou na cabeça a MT-09 Eu já tive moto 1 cilindro, 2 cilindros 4 cilindros E como eu tenho uma meta de vida Que é pilotar todo tipo de moto Estava na hora de pegar uma 3 cilindros Para experimentar O nome do canal não vai mudar Igual eu expliquei no outro vídeo E vai continuar aqui Canal 4 Canecos Justamente para homenagear a minha moto Que infelizmente nos deixou E não tinha loja melhor Para eu vir procurar essa moto Do que a Mauro Imports Que a minha amiga Kel Está aqui trabalhando Vendendo motos da Harley Harley Eu não consegui pilotar a moto hoje Por causa da minha mão Mas eu já testei a MT-09 Aqui no canal Você pode conferir aqui em cima No card Minha mão ainda não está forte O suficiente para apertar a embreagem De moto Então ainda estou Começando a conseguir A fechar a embreagem Mas ainda não tenho força Para poder trocar de marcha Sabe? Fazer o movimento rápido Então ainda não é a hora De andar de moto Então é isso galera MT-09 Chegando aí no canal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E aguardem até o dia De eu vir buscar essa moto Valeu, falou Maluco do céu Que coisa maluca Embreagem Mas ainda não tenho força Para poder trocar de marcha Sabe? Fazer o movimento rápido Então ainda não é a hora De andar de moto Mas até a viagem vai É Não falei da viagem ainda Para eles É segredo Tchau Tchau